E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar de acidentes que quase custaram a carreira dos artistas, né? Viver no show business, você corre o risco de sofrer acidentes, né? Seja por performance de diferentes locais, muitas viagens, enfim, a sua vida tá sempre em risco. E hoje a gente vai refletir alguns artistas que sofreram acidentes em determinados momentos da sua carreira que acabou fazendo com que eles tivessem que pausar com tudo pra se cuidar. E alguns deles quase não voltaram pro mercado da música. Então, assim, hoje a gente vai refletir isso tudo aí. Eu selecionei uns bem, assim, bem, né, publicados pra gente poder discutir e saber da história. Mas antes da gente começar esse vídeo, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Vamos começar com a rainha do pop, Madonna, né? Que, assim, já sabemos que ela tem diversas quedas no palco e afim. Porém, a Madonna, ela sofreu uma queda em 2005, quando ela tava começando a andar de cavalo, né? Madame X is an equestrian. Pois é, ela sofreu uma queda feia de cavalo, quebrou costela, quebrou braço, quebrou mão, se arrebentou inteira. E foi no ano que ela ia lançar o Confessions on a Dance Floor. Foi três meses antes do lançamento oficial do álbum. Na época, Madonna tava com 47 anos, então, assim, já era uma idade avançada e que acaba que uma pessoa de 47 anos já não tem a mesma calcificação nos ossos, né, gente? E a queda dela foi feia. E o Guy Ritchie, na época, era casado com ela. Ele foi a pessoa que socorreu ela e levou ela pro hospital. Na época, ela tava em casa pra poder comemorar o aniversário dela. Então, acabou que o aniversário dela, daquele ano, ela passou no hospital. Só que, felizmente, né, três meses depois, Madonna já tava bem novamente e pôde trabalhar o Confessions on a Dance Floor. E em 2006, na Ellen, ela chegou a falar que achou que a sua carreira ia acabar porque ela se machucou demais. Ela realmente quebrou clavículas, costelas, a mão. Então, ela tava numa situação, assim, que ela tinha que ter repouso total. E com o álbum pronto e prestes a ser lançado, você fazer repouso total realmente é uma coisa difícil. Em seguida, aí, Michael Jackson e o acidente histórico do comercial da Pepsi, né? Pra quem não conhece essa história, o Michael, ele fez um comercial pra Pepsi junto com seus irmãos, os Jackson 5. E no momento que eles estavam gravando todo o comercial, tinha um show pirotécnico, né? Super... ia ser um super comercial. E no momento que teve o show pirotécnico, o cabelo do Michael pegou fogo. Só que, a princípio, o Michael não sentiu fogo na cabeça dele. Só que, de repente, ele começou a gritar, correr, e o pessoal começou a tentar apagar o fogo na cabeça dele. E, infelizmente, gente, a situação da queimadura na cabeça dele foi muito grave. Porque o cabelo dele não cresceu mais. E foi por causa dessa... acontecido, né? Que o Michael desenvolveu o vício dele em analgésicos. Porque ele tinha dores constantes causadas pelas queimaduras. A vida do Michael, depois desse acontecimento, nunca mais foi a mesma. Ele teve que começar a usar perucas. Ele teve que começar a fazer menos aparições públicas. No momento que ele foi queimado, pra vocês terem uma ideia, ele tava tão preocupado com o que o mundo ia pensar, e como o mundo ia receber tudo aquilo, que quando ele saiu da ambulância, ele tava com a luvinha dele, que ele tava gravando o comercial. E até hoje, essa foto circula e é, tipo, um dos momentos mais, assim, históricos do pop. Seja acontecendo uma coisa ruim, com um momento marcante em que a estrela não perde a sua majestade. Outra aí, que também foi muito marcante na indústria, foi a Paula Bidu. E a Paula Bidu, pra vocês terem uma ideia, ela é um ícone cult gay gigantesco. Pra vocês terem uma ideia, as músicas da Paula Bidu no mundo são as músicas mais performadas por drag queen. Vocês sabiam disso? Pois é. E o que que aconteceu? Em 1991, ela lançou meio que o álbum que fez com que a carreira dela virasse uma loucura, que foi o disco Spellbound. E quando ela tava fazendo a turnê do Spellbound, muita gente não sabe, porque ela guardou durante muito tempo isso, mas ela sofreu um acidente de avião. O jato dela caiu. E no que o jato caiu, ela bateu a cabeça no teto do avião e teve um trauma muito grave na coluna cervical e nos nervos e também na medula. E por causa disso, ela teve que dar um break na carreira dela gigantesco. Ela cancelou a Spellbound Tour, ela deu um tempo off de tudo, começou a se tratar, a fazer cirurgias. Ela conseguiu fazer um retorno musical, mas não foi a mesma coisa, porque ela tinha dores constantes. A Paula, em 2002, de verdade, falou sobre o acidente, quando ela volta pra American Idol, de verdade, e ela fala que ela tinha que estar constantemente medicada, porque ela tinha dores muito severas nas costas e meio que a carreira dela nunca mais foi a mesma coisa depois desse acidente. Pra vocês terem uma ideia da gravidade da situação, ela tinha 50% de chance de ficar paraplégica. Olha só, e 50% de chance de andar. Felizmente, ela conseguiu a chance do 50% de dar certo à cirurgia. Então, deu certo, ela voltou a andar, mas nunca mais a vida dela e carreira foi a mesma coisa. Tanto que o último álbum de Paula é no meio dos anos 90. Em seguida, um dos que pararam a internet quando aconteceu e meio que pegou todo mundo de surpresa, que foi o acidente na escada de casa da Carrie Underwood, em que ela se arrebentou inteira. Pra vocês terem uma ideia do que aconteceu, a Carrie, segundo ela, estava em casa e ela tropeçou na escadaria e ela tomou uma queda muito grande na escada da mansão dela, porque são muitos degraus. E ela foi parar lá embaixo. Ela falou que nessa queda, ela quebrou o pulso dela bem gravemente, tanto que ela fez uma cirurgia pra corrigir o pulso, mas ela falou que o rosto dela foi o que mais foi afetado pela queda. Ela falou que o rosto dela ficou muito desfigurado. Inclusive, quando ela anunciou isso tudo, quando aconteceu com ela, ela falou assim que os fãs poderiam não encontrar ela da mesma forma. Ou seja, ela estava sentindo que a feição dela nunca mais ia ser a mesma quando ela aparecesse em público novamente. But, foi se passando o tempo, ela foi se cuidando, ela fez uns retoques, umas plásticas aqui, umas plásticas ali. Ela está maravilhosa. Quando ela fez a aparição dela pra lançar o Cry Pretty dela, que foi o último álbum dela, ela já estava, depois de todas as cirurgias e afins que ela fez pra corrigir todo o acidente, ela estava maravilhosa. Um dos que, assim, parou a minha vida por um momento foi o acidente da Britney em 2004, quando ela quebrou o joelho. Esse talvez seja um dos mais traumáticos da cultura pop também, porque muita gente culpa esse acidente da Britney com a mudança dela no aspecto de coreografias. Porque a Britney, como a gente sabe, ela era muito enérgica. E durante a fase toda do In The Zone, da Onyx Hotel Tour, ela estava muito dedicada em fazer o melhor dela naquilo ali. Ela lança o quarto single do álbum, que foi a faixa Outrageous, e vai gravar um clipe pra aquele single, uma coisa normal. Ao mesmo tempo, ela estava em turnê. Bom a gente dizer isso. A Britney sofre uma queda durante uma cena de dança da gravação do clipe na rua, e ela fere gravemente o joelho dela. E nesse ferimento que ela teve, ela foi levada às pressas pro hospital, o clipe foi cancelado, a turnê foi cancelada, e ela teve que passar por uma cirurgia pra colocar o joelho dela no lugar, porque o joelho dela literalmente saiu do lugar. Então, assim, foi realmente uma coisa muito grave. Por causa disso, ela teve que ter um descanso total. E, assim, vamos dizer que depois disso, a carreira da Britney nunca mais foi a mesma coisa. Ela nunca pôde fazer tantos esforços, ela passou muito tempo fazendo fisioterapia, ela teve que mudar as rotinas de musculação dela, porque realmente foi uma coisa muito séria que aconteceu com o joelho dela naquele dia. Fato também que ressalta aí da gente dizer no videoclipe de Outrageous, é que o clipe nunca foi lançado, mesmo tendo diversas cenas gravadas. O único trecho disponível é aquele que ela pula no colo do Snoop Dogg e fica cantando pra ele. Só. Não lançaram nada mais do que aquilo ali. E o último, né, que também é bem recente, o acidente do Henrique Iglesias com a mão dele no drone sendo decepada ao vivo no show. Esse daí chocou a internet quando aconteceu, porque realmente ninguém esperava que um acidente desse fosse acontecer. Os drones, atualmente, eles são, assim, os maiores veículos de gravação de imagem de shows, né, e a gente percebe que a maior parte dos shows hoje em dia eles estão sendo gravados muito mais por drones do que literalmente câmeras no solo. E durante um show que estava acontecendo, o Henrique Iglesias foi cair na bobeira de pegar embaixo do drone pra poder fazer meio que, assim, uma cena meio frontal. E no que ele foi com a mão, a hélice do drone pegou na mão dele e decepou um pedaço da mão dele. Ele começou a perder muito sangue ao vivo, o show teve que ser parado e ele foi levado às pressas pro hospital. O que muita gente não sabe, talvez, é que ele não apenas levou pontos, ele teve que fazer uma cirurgia de reconstrução da mão e ele teve que ficar parado durante um tempo pra poder se recuperar depois do acidente. E isso acabou gerando pra ele cancelamento de agenda que acabou resultando, assim, num pouco de uma pausa na carreira dele por causa desse acidente. Se vocês conhecerem mais algum acidente e quiser completar aqui, e quiser que eu faça um parte 2 desse vídeo, comenta aqui pra eu poder saber das histórias. Vai ser incrível poder trazer um parte 2 desse vídeo porque eu acho que é um vídeo bem interessante e que a gente conhece outros lados também que podem comprometer a carreira dos artistas, tá? Dessas histórias que eu contei pra vocês, qual dessas aqui é a sua favorita, a sua que você acha mais interessante, a que mais impactou a sua vida? Comenta aqui que eu quero saber, beleza? Ó, um mega beijo e até o próximo vídeo nosso. Aí! Tchau! Tchau!